O pessoal tem feito uma confusão diabólica com os conectores P10, P10 mono, estéreo, o TS, TRS e o conector RCA. O RCA é sempre mono, mas principalmente na saída e conexão do celular para a mesa de som. O pessoal fazia live agora, está fazendo uma confusão desgraçada com isso. Eu tenho aqui um conector P10, P10 mono, TS, ponta, positivo e o corpo ou terra. E tenho aqui um conector TRS, o pessoal chama de estéreo, não necessariamente é estéreo, ele pode ser um canal mono balanceado, no caso, se for um canal mono balanceado, positivo, negativo e terra. Se for um canal estéreo, o lado direito, o lado esquerdo e o terra. Se for um estéreo balanceado, aí tem que ser dois conector TRS. Não pode fazer um estéreo balanceado com um conector TRS. Para ligar o celular na mesa, a grande confusão é sobre a entrada estéreo e a saída estéreo. Essa mesa aqui em especial, a nanomix, ela tem o canal 4, que é um canal com entrada estéreo, tanto P10 quanto com conector RCA. E uma saída estéreo, uma saída master estéreo LR, esquerda e direito, com controle de volume independente. Não necessariamente, trabalhar com controle de volume independente por canal, equalização independente por canal, é um sistema estéreo, pode ser um sistema em dual mono. A maior parte das vezes, em grandes sistemas de PA, a gente opera em dual mono. Eu operei o PA completamente estéreo, mas eram casos específicos, que o ambiente pequeno e o distanciamento entre as colunas de PA permitia trabalhar em estéreo sem perda de informação que está saindo entre os outros canais. No caso do conector P2, o P2 estéreo na saída do fone de ouvido do celular e a conexão, o canal direito e o canal esquerdo. Aqui, é uma conexão estéreo. Um controle de volume do canal, nesse caso, ele é para o canal L e para o canal R, é o mesmo controle. O master tem controle de volume dependente do canal L e do canal R. Se eu conectar, por exemplo, no canal L no canal 1, L no canal 2, nessa mesa, não vai ser um sistema estéreo, vai ser um sistema mono. Porque o canal L vai estar saindo no LR, no master LR, e o canal R do celular vai estar saindo no canal LR também. Então, no caso aqui, está sendo a soma dos dois. Para funcionar no P10 em dois canais, é, por exemplo, nessa mesa, que tem o controle de panorama. Onde, nesse caso, eu faço a conexão, por exemplo, do canal L no canal 1 e o canal R no canal 2. Mas, eu tenho que atentar com o controle de panorama do canal 1, estando para o lado esquerdo, e para o canal 2, estando para o lado direito. Nesse caso, o controle de volume do lado do canal esquerdo e o controle de volume do canal esquerdo, a direita, passa a ser o canal 1 e 2, aqui, operando em estéreo. Esse controle está saindo só no master L, e o canal 2 vai estar saindo só no canal, no master R. Se eu deixo o panorama no meio, volta ao caso do mono, está em mono. Pode ter dois controles de volume independente na saída, mas está em mono. No caso dessa outra mesa, que é um outro modelo da Watson, o MXM, ela tem uma entrada estéreo, inclusive já com uma entrada P2, estéreo. Só que a saída é mono, ela tem duas saídas, só que a saída A e B, a saída B é a cópia da A, exatamente o mesmo sinal. Se entra com o P10 em um canal e o P10 no canal 2, os dois nem tem controle de panorama. Volta a ter uma entrada mono de novo. O sistema é só mono. Esse aqui é só mono. Mesmo na entrada estéreo, colocando na entrada estéreo, eu vou ter uma única saída mono. Bom, espero que... ter esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida, pode perguntar. Obrigado.